A gente acaba de voltar com as imagens também de Atlanta e o debate segue em frente ao tema do momento de desemprego, principalmente da população negra e pautas identitárias correlatas, os salários de mulheres negras também, desempregadas evidentemente, e o Biden afirmando que os negros nunca avançaram tanto quanto no governo dele. O Trump, que é um sujeito que usa o expediente da repetição e da repetição, com certeza vai tentar colher os louros e o bônus também para ele e tentar dizer que, não, pelo contrário, o desemprego recorde para principalmente esses grupos historicamente marginalizados de minorias nos Estados Unidos, que representam ali 13% da população, foi menor ainda no governo dele e vai ficar esse cabo de guerra e a famosa e famigerada guerra de narrativas, né, Favale? Mas vamos em frente. Marinho, agora o debate, ele entra no que eu vou chamar aqui de feridas abertas. É o seguinte, o Biden citou as condenações do Donald Trump e o Donald Trump respondeu falando, ah, mas o seu filho, Hunter Biden, também foi condenado. Farias, tendo esse cenário, né, que a gente já sabia que essas pedras no caminho iriam aparecer, a gente tem dois argumentos muito fortes. São pesos diferentes, claro, uma condenação direta do Trump e uma condenação indireta do do Joe Biden pelo filho. Como isso funciona numa narrativa de eleição, sendo que os seus anos de estudo talvez nunca tenham se deparado com esse tipo de argumento. Farias, se você me permite só uma rápida atualização aqui, um parêntese muito rápido, porque, pelo visto, o Biden estava na iminência de abrir mão de 49 segundos preciosos, 49 segundos, e a moderadora Dana Bash acabou salvando ele pelo gong, lembrando que ele ainda tinha um tempo para poder aproveitar. Essa gerência de tempo é decisiva também num debate como esse. Perdão, Farias, por favor. Mas não, é interessante porque o que se percebe cada vez mais claramente é que o Biden está frágil em todos os sentidos e o Trump continua vendendo a ideia de ser muito forte. Nesse momento, essas feridas abertas, elas talvez trabalhem muito mais no sentido de desmobilizar votos do que trazer votos para si. Dificilmente os eleitores democratas mais convictos votarão no Trump ou vice-versa. Mas é exatamente a estratégia de que, quando você agride de uma modo mais um pouco mais firme, você desmobiliza aquelas pessoas que talvez não estejam tão animadas para votar. E um ponto que a Natália tinha trazido sobre as guerras, também queria fazer uma conexão com isso, que é, quando você tem um movimento pró-guerras como o Biden fez, um investimento tão forte, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, isso também desmobiliza especialmente os jovens eleitores democratas, que são aqueles que talvez mobilizassem os demais no dia da votação. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição acontece numa terça-feira como outra qualquer. Não é feriado, não há obrigatoriedade, portanto a pessoa realmente precisa estar com muita vontade, com muita disponibilidade. Então, se você vai fragilizando a percepção, talvez a pessoa não tenha tanto ânimo para sair do seu trabalho, no meio do expediente, para sair da sua casa ou da sua propriedade rural, para fazer um voto naquela pessoa que não está gerando tanta convicção. Inclusive, em alguns Estados, se a pessoa sair para votar, ela pode receber falta. Então, depende do Estado. Então, tem Estado que não tem incentivo para aquele trabalhador comum. Tem um desincentivo. Exato, que depende muito daquela renda se locomover para ir votar, porque ele sabe que ele vai ter um dia a menos aí de pagamento. É um cenário muito estranho para nós que estamos acostumados a ter uma mobilização talvez até um pouco exagerada, né, na obrigatoriedade do voto, mas que há um estímulo nesse sentido. Não, pelo menos temos uma vantagem. A eleição aqui no domingo, lá é uma terça-feira normal, dia de trabalho, não é feriado, né, o americano... Começando a nevar e ficar frio em muitas regiões. Muitas regiões. Então, o americano tem que chegar um pouco mais tarde no trabalho, sair mais cedo de casa, pular o almoço, sair um pouco mais cedo do trabalho para ir, tentar voltar no final do expediente. E encarar aquela fila quilométrica também, né? Pois é. E a paciência de encarar aquela fila.